Mieloma Múltiplo Falta de diagnóstico precoce e dificuldade no acesso ao tratamento eficaz são os grandes vilões no combate ao mieloma múltiplo no Brasil. Veja a reportagem de Bruno Bernardi. Jornalistas de todo o Brasil se reuniram no Rio de Janeiro para um workshop sobre mieloma múltiplo, um tipo de câncer da medula óssea que não tem cura. O que nós queremos com esse evento é chamar a atenção de vocês para o que acontece com o paciente que tem mieloma múltiplo, não só no Brasil, mas no mundo todo. Como são essas diferenças, o que a gente pode fazer para mudar esse cenário. A IMF entrou na minha vida em 2004, quando a minha mãe foi diagnosticada com mieloma e nós chegamos até a IMF e lá encontramos apoio e educação. Pudemos fazer o tratamento da minha mãe numa parceria com o médico. Isso é muito importante. Durante a Convenção da América Latina sobre mieloma, dois assuntos principais foram debatidos. Por que o diagnóstico no Brasil ainda é muito tardio e por que o tratamento mais eficaz para a doença ainda não foi aprovado no nosso país? A maioria absoluta dos pacientes que chegam às nossas instituições chegam com doença avançada, como a doutora Vânia mostrou. A gente tem uma estatística aqui de mais de 90% de doentes com doença óssea, com doença renal, com anemia. É uma realidade totalmente distinta da realidade do que acontece fora do Brasil. Então a gente tem que mudar esse cenário. E aí a participação da mídia, a participação da sociedade organizada, ela é fundamental. Os pacientes não são diagnosticados e quando são diagnosticados, são diagnosticados muito tardiamente. E isso atrapalha sobremaneira o tratamento desses pacientes. O diagnóstico falho também reflete nas estatísticas. Não existe um número exato de pessoas com mieloma no Brasil. Segundo o Inca, nós temos cerca de 1.250 pacientes com mieloma. A IMF tem, com membros cadastrados no site, mais de 23 mil. Qual será o número que é mais real? Alguns medicamentos foram testados e usados no tratamento do mieloma. Mas nenhum deles é tão eficaz quanto a lenalidomida. Aprovada em 80 países, tem menos efeitos colaterais, é mais potente e excelente para recaídas pós-transplante. Só tem um pequeno porém. No Brasil, o remédio nunca foi aprovado pela Anvisa. E essa foi a minha pergunta durante o workshop. Esse principal medicamento, por que ele é reprovado no Brasil? É por uma questão da própria Anvisa? É por uma questão, talvez, de lobby de indústrias farmacêuticas, do governo? O que acontece? Por que ele é reprovado e ele não é passado para frente, doutora? Eu adoraria saber. Porque essa é a pergunta. Porque conhecendo o nosso país e todos os problemas que existem dentro do nosso país, verdades, mentiras, zelobes, etc., a gente sempre fica imaginando coisas. Então, dá para a gente listar muitas coisas. O fato é que, do ponto de vista técnico, o laboratório apresenta toda a documentação para a Anvisa e a Anvisa submete e deve avaliar e tal. E eles simplesmente dizem que os estudos que foram apresentados para eles não é o suficiente. A IMF esteve, a doutora Vânia junto comigo, em reunião com o doutor Barbano, com a diretoria colegiada da Anvisa. E nós entregamos a cada um deles, que são os três que cabe a eles decidirem o quanto vale uma vida, o quanto vale você oferecer um tratamento ou não. Nós entregamos um documento que foi assinado pelo International Myeloma Working Group, que é o grupo mais importante de estudo de mieloma, que é da International Myeloma Foundation. São quantos especialistas, doutora Vânia? Mais de 100. Especialistas do mundo inteiro. E eles fizeram um documento assinado individualmente por cada um, explicando a importância da lenalidomida no tratamento do mieloma múltiplo. E esse documento foi entregue à Anvisa e após a entrega desse documento, a Anvisa não recebe mais a gente. O argumento de que o estudo era inconsistente não tem como convencer ninguém, não cola. Não tem como colar. É uma ofensa à nossa inteligência. Não é isso, entendeu? Então, assim, não pode ser isso, né? Então, assim, não sei. Sinceramente, eu não tenho uma razão clara para entender isso, né? Eu não sei qual é a razão de ter essa restrição. Por que demorar tanto tempo para aprovar um medicamento que é claramente útil? Diretor da Associação Brasileira de Hematologia, o doutor Ângelo Maiolino, afirma que aprovar o remédio é muito mais barato e inteligente do que custear a internação de um paciente. Quanto custa um paciente ir para uma UTI e ficar 50, 60 dias numa UTI? Isso não entra na conta. Quanto custa um paciente ser hospitalizado e ficar hospitalizado? Isso não entra na conta do remédio. Isso é um absurdo. É muito superior o custo de uma internação. É infinitamente superior o custo de um paciente encostado no INSS. Para o diretor clínico do Centro de Mieloma Múltiplo, Lipper Jerome, nos Estados Unidos e professor de Harvard, a lena lidomida é eficaz, conveniente, vem em doses orais e traz muitos benefícios. Estas novas medicinas oferecem oportunidades extraordinárias para isso. E eu acho que é muito importante reconhecer o fato de que na UTI, o processo burocrático, não pode ser permitido continuar por muito tempo, porque essa doença matou dentro de anos. E, por isso, você não tem tempo para esperar 4, 5, 6, 10 anos para algo entrar. As decisões têm de ser feitas muito mais rápidas para fazer uma diferença real para nossos pacientes. Na minha cabeça só pode existir alguma coisa atrás disso, porque do ponto de vista científico é muito claro. E eles reprovaram. Por que eu falo que eles reprovaram? Porque não é que está naquela lenga-lenga lá que um dia vai sair, não. Eles reprovaram. E o laboratório entrou com recurso e apresentou recurso e foi para reunião e para tudo. Esse processo todinho está correndo, se não me engano, há 4 anos. Assim como vários pacientes no Brasil, Dorival brigou muito para ter acesso ao remédio. Fez transplante de medula em 2007 e teve várias incidivas graves. Sobreviveu a tudo graças à eficácia da lenalidomida. Agora, depois que eu fiquei esse período todo, com essas dores, com tudo, voltei a ser normal, mas parece que eu não era assim. Isso para mim parece que é uma novidade. Então eu estar aqui hoje parece assim que é uma coisa... não é uma novidade. O resultado, como eu costumo brincar dizer, o resultado que foi obtido depois do transplante, eu digo que foi um transplante caseiro que elas fizeram para mim. O resultado é o mesmo. É o mesmo, né? Eu estou já há dois meses igual quando eu fiz o transplante em 2008. A gente vai parar em um breve intervalo, mas já volta com o nosso Notícias Animais. A gente vai continuar falando sobre o mieloma múltiplo. Até já. Tchau.